Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigamesfandos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact, um vídeo diferente. Tá saindo aí uns vazamentos, rumores, que a Lassa ignora. E os caramuxos vão aparecer pra gente pegar talvez na 2.2 adiante. Lembrando que são dois personagens que a galera já tá de olho há um bom tempo. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Então assim galera, a gente sabe que vazou recentemente. A Lassa ignora como boss, creio que vai ser Inazuma, até porque o formato, o design e a fase que tá no vazamento da Signora é de Inazuma. Se você ver, é de Inazuma o cenário. Então pode ser sim que a Lassa ignora vai aparecer. Lembrando que todos os boss semanais que foram feitos, foram pro Bunny. Ou seja, vamos supor que o Shield apareceu no boss semanal, apareceu o Shield pra gente pegar. A Baw apareceu no boss, não é um boss semanal, mas é o boss e ela vai ser um personagem jogável na 2.1. E assim como outros boss. Então se a Signora vai aparecer como boss, com certeza ela vai aparecer no Bunny também. Agora o Scaramuxo, a gente não sabe se ele é um boss semanal ou se é um boneco que vai aparecer na 2.2. Então assim, pode ser sim que a Lassa ignora pelos vazamentos, pelos rumores. Lassa ignora e o Scaramuxo estão perto. E a gente sabe que tem os reruns também. Bem, recentemente a Ganyu foi revelada na 2.1, só que cancelaram a Ganyu. A Ganyu iria voltar no rerun junto com a Kokomi e junto com a Baw. Aí cancelaram, então talvez na 2.2 a Ganyu possa aparecer. Então assim, vai aparecer, talvez apareça. Porque assim, lançou os personagens de Inazuma. Já lançou o Kazuha e já lançou a Yaka. Aí a gente tem a Yomiya, Baw e a Kokomi. Esses são os personagens de Inazuma. Então eu creio, como a Kokomi e a Baw já vão vir na 2.1, talvez a Yamiko, que é de cabelo rosa, ela vai aparecer na 2.2. Talvez. Lembrando que são rumores, mas os rumores no Genshin Impact tem que se concretizar. Então a gente pode levar sério isso. Então assim, a Yamiko seria a última personagem de Inazuma. Dentre os novos personagens, a Baw, a Kokomi, o Kazuha, a Yaka e a Yomiya. Esses são os novos personagens que a gente tem até agora de Inazuma. Aí, quais serão os novos personagens pra lançar novos 5 estrelas? Rerun não é boneco novo. Rerun é boneco que já apareceu e estão voltando. Então seria a Ganyu, talvez o Mahutau e o Shao. E o Albedo, esses são os Rerun que a gente tem nos rumores atualmente. Eles não são novos personagens, são bonecos que já vierem. Então, quais novos personagens que a gente tem novos 5 estrelas pra ser lançado? Que a gente vê nos vazamentos, só a Lassignora e o Scaramucci. Então a gente tem esses dois personagens novos 5 estrelas. Depois dos bonecos de Inazuma, mas podemos considerar que a Lassignora e o Scaramucci sejam de Inazuma. Já que eles vão aparecer em Inazuma, então podemos dizer que eles são personagens de Inazuma. O que me surpreende é a Lassignora aparecer. O Scaramucci é até plausível por ele ser um boneco de elétrica, já ter aparecido no jogo. A Scaramucci também, só que a Scaramucci se ignora, pelo que falaram, não. Vai ser um elemento eletro. E o Scaramucci tem rumores na história, estão falando que o Scaramucci é irmão da Bao. Isso não é spoiler porque eu sou rumor, só será spoiler se for real. Então o Scaramucci, pelo que foi vazado, é irmão da Bao. E se você pegar, tem semelhanças. O cabelo é exatamente da cor da Bao e o olho é exatamente igual ao da Bao. Os dois são parecidos. Pode ser até que o Scaramucci seja irmão da Bao. Porque assim, o Scaramucci aparecer em Inazuma até faz sentido pelo elemento, não pela personalidade dele. Mas aí você complementa que o Scaramucci é irmão da Bao, faz total sentido o Scaramucci brotar em Inazuma. Agora a Lassignora não faz muito sentido. Mas com certeza deve ter um motivo, até porque o próprio Genshin Impact Inazuma, na quest de você desbloquear aquela barreira de eletro, os Fatui estão envolvidos. Ou seja, Lassignora é uma Fatui. Então, se os Fatui estão envolvidos, a Signora com certeza está envolvida. Então faz total sentido a Lassignora e o Scaramucci aparecer. É bom porque novos bonecos estão chegando. Eu falei pra vocês que antes de Inazuma lançar, que ia ter muito boneco de Inazuma. E isso incluía o Scaramucci, mas não incluía a Lassignora, mas incluía o Scaramucci. Então, de certa forma, se isso acontecer, eu acertei na minha previsão. Então, galera, comentem o que vocês acharam. Seria interessante sim. Lembrando que Scaramucci, Lassignora, pode aparecer durante Inazuma, mas eu não sei se os Herum vão vir antes dele. É capaz, porque como foi cancelado a Ganyu de última hora, na 2.1, pode ser sim que o Herum vem na 2.2. Da Ganyu ou de qualquer outro personagem que já veio, como Xiao ou tal, a gente não sabe. Mas lembrando que são rumores, isso não é confirmado, é só rumor, mas rumores têm se concretizado. Então, podemos dizer que a Lassignora e o Scaramucci pode vir antes do Herum ou depois do Herum. Porque a gente tem que considerar a Yamiko, não vazou nada da Yamiko, mas é plausível sim que ela venha depois da Kokomi e da Baal. Porque na minha cabeça não tem onde botar a Yasakura. Eles vão lançar, ou talvez os Herum vêm antes da Yamiko, ou o Herum vem durante a Yamiko, sei lá, vaza a Baal na 2.2. Aí a Yamiko vem depois do Herum da Ganyu, sabe? Aí a Yamiko vem depois do Herum da Ganyu na 2.2. Então, pode acontecer. Então, galera, comenta o que vocês acharam, não esquece de deixar o like, comenta o que vocês acharam desse vazamento. Isso é bom, porque novos personagens estão chegando. E, obviamente, vai vir novas histórias, novas quests e o conteúdo que a gente precisa de Guest Impacts. Então, galera, vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!